Música Svethelfen wie faratöten Bankes Bankes são ventosas. Antigamente se usava ventosas para tratar certas doenças e se aplicava nas pessoas. É claro que aplicar ventosas em alguém que já está morto não vai adiantar nada. Então a gente usa essa expressão, Svethelfen wie faratöten Bankes, quer dizer, vai ajudar tanto quanto ventosas ajudariam ao morto. Ou seja, não vai adiantar nada. Por exemplo, uma mulher muito feia resolve colocar quilos de maquiagem. Svethelfen wie faratöten Bankes. Não vai adiantar nada, ela vai continuar feia.